Vai ser uma noite quente, pelo menos a matéria de futebol vamos ver as provisões da meteorologia. Agora com o Pedro Reis Vieira. Pedro, bom dia. O que é que podemos esperar para esta quarta-feira? Bom dia, Carla. Hoje é de facto um dia quente, diríamos morno, morno. No futebol, claro, quente no futebol. Com muita nublosidade e assim, muito umidade e períodos de chuva fraca e assim vai continuar durante a manhã e depois as alterações vêm para sexta-feira com uma passagem no desfício total. Mas vamos ver agora para o dia para hoje. De facto, temos aqui esta nublosidade no Atlântico a aproximar-se do arquipélago dos Açores. É um sistema frontal associado a uma depressão que se encontra a norte e sob o território do continente apenas nublosidade média baixa que não é perceptível nesta gama de imagens. Vamos passar então à carta de superfície válida para hoje às 12 horas, onde podemos ver a referida depressão a norte dos Açores, com um sistema frontal associado a este sistema frontal que se desloca para leste e que virá a atravessar o território do continente na sexta-feira. Sobre o continente e praticamente a norte da Madeira, temos um anticiclone e isso faz com que as superfícies frontais se desloquem mais a norte, passando apenas pelo norte da Península Ibérica e por isso dando apenas uma entrada de ar quente e bastante úmido e chuva, mas chuva fraca. Vamos ver então os quadros para hoje. Hoje temos um dia de céu geralmente muito nublado nestas regiões do norte, com períodos de chuva fraca ou chuvisco, mas que serão mais frequentes no litoral. E reparar que as temperaturas foram bastante elevadas durante a noite, temperaturas que desceram apenas até aos 14 graus no caso da Aveira e nas regiões do litoral na ordem dos 13, 14 graus, mesmo em Braga. No interior, 11 graus. As temperaturas já sobem, mas com pouca amplitude térmica, chegam apenas aos 15 graus em Vila Real e em Bragança e no litoral, também desta ordem de grandeza, com 15 em Viana do Castelo, 17 no Porto e 18 em Aveiro. Passando para a região centro, também aqui o céu a apresentar-se geralmente muito nublado, mas com algumas abertas, a sul do sistema montanhoso Monte João de Estrela. A norte deste referido sistema deverá chover e aparecerá o céu mais coberto, com períodos de chuva fraca ou chuvisco. Para o interior, para que as temperaturas desceram até aos 6 graus na Serra, 8 na Guarda e 11 em Porto Alegre e Castelo Branco, subirão até aos 18 graus aqui no interior em Castelo Branco e Porto Alegre chegará aos 13. Para a capital, a mínima foi bastante elevada, 13 graus também e 17 será a temperatura máxima. Para a região sul, aqui apenas alguma nubosidade no Alentejo e agora mesmo no Algarve, mas apenas durante a manhã, a partir da tarde já o céu um pouco nublado no Algarve, temperaturas máximas da ordem dos 18 graus no Alentejo, Faro a chegar aos 20, Setúbal com 18 graus Celsius. O vento sopra do quadrante a oeste fraco a moderado, com maior intensidade nas terras altas do norte e centro. Quanto à agitação marítima na costa ocidental, ela é de noroeste com 3,5 a 4,5, portanto elevada. Na costa sul do Algarve, agitação marítima fraca, inferior a 1 metro. Para o arquipélago da Madeira, um dia de céu pouco nublado, vento a superar do quadrante leste em geral fraco, temperatura máxima para o fuchal 25 graus Celsius. Para os Açores, devido à aproximação daquela superfície frontal, o céu a apresentar-se gradualmente muito nublado e períodos de chuva para Santa Cruz das Flores a partir da noite. Temperaturas máximas a variar entre os 18 e os 20 graus de Ponta Delgada. Para o restante continente europeu, temos muita nublosidade e precipitação na Europa Central, Amsterdão com 9 graus, Berna com 11, Paris com 12 graus Celsius. São estas previsões, Carlos. Sem alterações significativas até sexta-feira. Exatamente, amanhã é um dia muito semelhante e depois na sexta-feira, então com a passagem da superfície frontal, aí sim já vamos ter precipitação forte, em especial nas regiões do Norte e Centro. No Sul, no entanto, será fraca na mesma. Vai haver uma descida da temperatura, aliás, ela já desce amanhã um pouco, na sexta descerá um mais, mas onde ela se vai fazer sentir é exatamente no sábado, com temperaturas mínimas muito baixas. Na sexta-feira, aguaceiros, trovoadas a acompanhar a descida da frente e queda de neve na Serra da Estrela. Obrigada, Pedro. Bom dia. Bom dia. Bom dia.